Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história Come Menino Mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? A sopa de legumes esfria no seu prato Na fruteira as frutas suspiram de enfado O pão sobre a mesa está intato E o menino não quer comer Mamãe já contou 20 historinhas Boiam no caldo frio os cubos de abobrinha Já foi lavado o chão da cozinha Mas o menino não quer comer De sobremesa vai ter chocolate Mas antes é preciso comer o seu tomate Por causa disso o almoço é um combate entre a mãe e o menino Que não quer comer Um pedaço de carne faz muita diferença Mas também gera muita desavença Um passeio no parque é a recompensa que o menino dispensa Porque não quer comer Papai fez aviãozinho de arroz com feijão Vovó prometeu muita diversão Mamãe chamou até o lobão Nem ameaça nem bajulação fazem ele abrir o seu bocão Porque o menino não quer comer A maninha já está na sobremesa Mas o menino cochila a mesa Nem goiaba, nem bolo, nem framboesa Para quem não comeu sua batata inglesa É o que a mamãe diz com paciência de abadeça E o menino não quer comer Voltaram pra cozinha o arroz, o bife, a sopa, o feijão gelado Papai foi trabalhar meio amargurado Vovó fala que nunca viu o menino mais aveixado Vai ficar doente, diz mamãe com bastante enfado Mas o menino, muito educado, repete baixinho que não quer comer Come, menino, come! Come que força tem! Come, menino, come! Come que comer faz bem! Come, menino, come! Come que eu também já vou! Come, menino, come! Come que essa história se acabou! Enfim, esse menino tem que comer, pessoal, pra crescer e ficar forte, não é? Gostaram dessa história? Um beijo bem grande pra vocês e até a próxima!